Olá Paz do Senhor, estou aqui fazendo meu primeiro diário de missionário aqui em Angola e quero contar minhas experiências nessas duas semanas que está se passando, que eu cheguei no domingo e domingo agora faz duas semanas, tem sido boas experiências estou um pouco gripado, porque o quarto é ar-condicionado é uma benção, mas lá fora é quente então essa saída de ar-condicionado para calor me pegou um pouquinho mas eu prefiro ficar com gripe do que passar calor, então a gente vai tocando como eu falei, eu tenho postado algumas coisas, aqui a telefonia é diferente ela permite você comprar dados e aí aquela história, você tem um período de tempo de dados 24 horas de dados de internet, e aí você consegue mandar o WhatsApp, mandar todas as informações e depois termina, mas sem essa quantidade de dados liberado, eles pelo menos liberam o Facebook para textos né, para você gravar textos, e isso tem permitido que eu atualize, mandem fotos, eu não consigo ver fotos mas consigo mandar fotos e tudo mais, então por isso que você está vendo mais atualização aí do Face e algumas postagens que eu estou colocando aí, mas eu não consigo ver fotos é, bom, a experiência que eu estou tendo aqui é totalmente inovadora, porque o povo aqui de Angola da África ele vive em uma nuvem espiritual, um momento espiritual muito, muito especial é, eu entendo a razão, eu tive que, né, compreender a razão é, bom, se a gente lembrar no Brasil, em todo o mundo, sempre quando vai falar sobre missões sobre orar por missões, nós oramos por África, né e isso tem refletido aqui, então o poder de Deus se movimenta muito, e também o poder dos demônios também se movimenta muito, e tem muita libertação, tem muitas coisas eu ainda não alcancei, eu estou trabalhando, cheguei no primeiro dia já trabalhando já estou fazendo treinamento com o pessoal, é, fazendo, graças a Deus o pessoal está pegando legal tenho encontrado grandes preciosidades, né, pessoas que têm capacidade para fazer programa em TV nós estamos aguardando agora a compra dos equipamentos, estamos continuando a treinar exercitar, 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 até chegar, né, ao melhor possível mas tenho encontrado algumas pedras preciosas nessa parte de TV aconteceu que eu mandei para o pessoal falando que possivelmente eu tenho que pagar uma taxa porque o visto, sem eu saber, também a gente de viagens não me informou mas o visto, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu achei estranho porque quando eu entrei no aeroporto, o rapaz só bateu a data, a data de entrada um carimbo muito simples, data de entrada, dia, mês e ano só e eu falei, você marcou 3 meses, ele, ah, 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 e não respondeu nada para não discutir, né, porque no aeroporto você sabe como é, você discute com ele, eles criam confusão eu falei, eu fui embora, falei, deixa eu ver chegando aqui, eu lendo carimbo e tudo mais, eu vi que o visto era por 30 dias entrei em contato com a gente, ela falou, não, isso é normal que você tem que ver agora como é que vai ser que tem gente que paga, tem gente que não paga 50 ou 100 dólares e ela falou 50, 100 dólares como se fosse 50 centavos, né visto que eu não tenho condição nenhuma o pastor Cirilo tem segurado, né, as pontas tem me tratado muito bem tem trabalhado nas gravações em breve, tu sabe, tu subindo as fotos agora que começou a internet contratou uma internet por mais tempo essa semana eu começo a subir as fotos e eu consigo subir também esse vídeo, Diário do Missionário ah, como eu falei vocês vão ver as fotos, vão ver o que está acontecendo no meu diário lá no blog, das fotos e vão ver que tem muito poder de Deus isso é uma bênção porque ele vive uma realidade e uma das coisas também que me chocou eu sabia, eu tinha ouvido falar, né mas não tinha presenciado do culto de 4 horas como eu tinha estudado em Guiné-Bissau começa o culto de manhã e vai à tarde pelo visto é comum isso aqui o culto começa 9 horas da manhã, sexta-feira do domingo vai às 10, né começa às 10, 9 horas da manhã e vai às 14, 15 horas e o povo não quer sair o povo não quer ir embora isso é... aqui é uma condição assim ou você aceita a Deus você tem libertação ou então fica realmente escravo do diabo e aqui a coisa não é brincadeira e as pessoas têm buscado a Deus quando eu falo em oração o pastor Cirilo me permitiu uma experiência nós ficamos dormindo duas noites lá na igreja e isso... é... eu estou aceitando eu estou naquela situação, obedecendo porque eu não sei o que está acontecendo não sei o que vai acontecer minha posição aqui é de treinar o pessoal e montar a TV, montar o site que eu devo fazer agora, essa semana a partir dessa semana e o pastor Cirilo sentiu no coração de ficar dois dias lá parece que é comum isso pra eles aqui dormir na igreja pra mim não tem problema, né dormir no chão com lençol não cria... não cria nenhum problema pra mim eu prefiro dormir mais em um lugar reto assim do que dormir em um chão muito... muito fofo, né que me deixa com as dores nas costas isso é problema da idade e eu notei uma coisa eles começam a orar assim na madrugada e fica horas e horas orando ou seja, há uma atividade no primeiro dia, no segundo dia tem gente que vai pra igreja fica na igreja, decide dormir na igreja pra na madrugada orar a Deus isso é muito lindo, é muito bom é... tudo claro eu vejo o reflexo do qual todos os países quando eu oro por missões eu sempre oro por África e Deus tem movido o poder de Deus aqui a possibilidade de criar um canal de TV é muito fácil aqui é claro com a capacitação que eu tenho de montar e gerar conteúdos fica mais fácil e nós vamos trabalhando esse é meu primeiro diário de missionário em Angola tô colocando no blog espero que você possa participar aí embaixo colocando o seu parecer, né dizendo o que você viu, gostou ou não gostou deixar um comentário peço as suas orações e volto a falar eu preciso da sua ajuda eu não vou negar eu vim pra cá por causa de trabalho mas eu tô totalmente desmonetrizado eu não tenho como tirar dinheiro da minha conta pedir dinheiro pra poder ter dinheiro só que eu não faço isso eu gostaria de ter meu próprio dinheiro pra poder comprar alguma coisinha a mais tudo mais eu estou aqui totalmente na dependência pra mim é uma coisa muito chata mas eu não reclamo que não tem me faltado nada mas eu não tenho liberdade de comprar qualquer coisa que quiser por exemplo um refrigerante, alguma coisa a mais eu não tenho condição e agora apareceu essa situação de pagar 100 dólares pra mais dois meses cada mês 100 dólares 50, 100 dólares foi deixada a documentação com o irmão que o pastor Silvio falou que ele resolve essas coisas vamos esperar e ver qual a resposta que vai dar então ou seja ou eu fico até o dia 8 de janeiro vira o ano aqui e tenho que voltar a antecipar a passagem e aí tenho que pagar uma multa também na TAG pra poder antecipar a passagem ou paga-se essa taxa pra eu ficar mais 100 dólares 50 ou 100 dólares por mês pra eu ficar mais um mês e assim tenho que fazer no outro mês e até a minha data marcada da passagem minha data marcada de passagem é 4 de março então eu sei que tem gente esperando me esperando em Guarulhos, em São Paulo para trabalhos eu peço a Deus que se você puder sentir no coração se envolver de verdade possa me ajudar financeiramente eu vou colocar aí embaixo o número da minha conta porque eu não tenho nem condição onde eu tenho que pagar as taxas também por exemplo, da hospedagem das rádios que eu trabalho e esse mês eu tive eu consegui pagar mas eu não sei o mês que vem e isso deixa eu um pouco preocupado quanto a isso eu preciso ter dinheiro na minha conta pra mandar dinheiro daqui pra minha conta fica um tanto difícil praticamente impossível pra poder tirar através do meu cartão eu posso, mas não tem dinheiro na conta tá devendo e peço as suas orações pra que eu possa orar tem mil pessoas que falou que ia me ajudar estou aguardando também o bispo falou que ia me ajudar mas só que de repente ele virou não sei não sei se é por causa da operação da pastora não sei qual a situação mas ele me deixou assim, a ver navio mas eu sei que Deus está no controle de tudo eu sei que Deus é justo não vai me deixar na mão nunca me deixou e não vai me deixar se você sentir no coração me poder ajudar eu te agradeço tenho certeza como sempre aconteceu quem ajuda o missionário Deus prospera Deus abençoa Deus abre as portas peço a Deus que sua vida seja própria eu tenho orado por tua vida nos momentos que eu tenho de oração aqui eu tenho orado muito pelas pessoas que estão intercessoras aqueles que se comprometeram a orar por mim e você também está participando se você colocar o nome aí embaixo vai entrar no grupo de oração se você deixar o seu whatsapp aí vou mandar contar pra você informações particulares pra que você possa receber então ok meu querido então conto com as suas orações conto com a sua participação faça participação nesse ministério eu não sei como é que vai ser a virada a pastora a pastora que o esposo a esposa do pastor Cílio faz aniversário por esses dias eu não tenho nem condição de comprar nada porque não tem só tem o real não tem o quanzo o dinheiro aqui é quanzo né e eu não consegui trocar porque eu não vim com o dinheiro mas como eu falo não me falta nada não tem faltado nada o alimento básico as coisas básicas mas eu não tenho liberdade de fazer nada porque não tenho condição financeira e me preocupa o próximo mês sobre o pagamento da hospedagem dos meus sites e da revenda de rádios que eu tenho que pagar todo mês pra manter as rádios e o meu trabalho também peço as suas orações peço a sua participação e entre em contato muito bom saber quando a pessoa está orando pela nossa vida que Deus te abençoe até o nosso próximo Diário de Missionar Angola onde eu vou contar mais experiências tá ok? Deus te abençoe ah, siga no Instagram o Instagram é instagram.com barra comunicadores sem fronteiras lá eu estou postando bastante foto todo o material que eu estou caminhando estou postando foto lá que foi o mais fácil tá ok? Deus te abençoe até o próximo diário Música Música